Boa noite pessoal, bem-vindo ao meu canal. Dá uma olhada na minha janta de hoje, dia quarta-feira, especial. Olha, tem até uma coisa, um refrigerante, uma passa, tem frutas que eu gosto de mamão, e tem o galetinho, o galetinho assado, tá? Tem o arroz e tem batata frita. Olha pessoal, que janta maravilhosa. Opa! Então, essa é a minha janta de hoje, gente. Olha, tem um galetinho, olha aqui. Ele é cozido no vapor e depois passado num high fryer. E tem o arroz e tem uma batatinha frita. Maravilhoso. Então, essa é a minha janta de hoje. Olha, a franinha tá saindo até uma fumaça. Hoje aqui se chama galeto. Os almirados da árvore com muitos e franinha aqui se chama galeto. E hoje é isso aí da minha janta, gente. Hoje é quarta-feira, não é nada especial, a minha janta é assim. Porque eu gosto de comer bem. Nessa vida não se leva a nada. A não ser a gente viver bem e comer bem, gente. Então, espero que vocês gostaram. Deixa o seu joinha, inscreve no meu canal, assine o sininho, gente. E compartilhe, gente. Então, essa aqui é a minha janta de hoje. Olha aqui. Essa maravilha de janta. Olha, tem um drink para mim. Drink all. Um mil pessoas inscritas no meu canal, gente. Olha. Maravilhoso, gente. Tchau, tchau. Fico com Deus. Até a próxima, gente. Então, essa é a minha janta de hoje. Uma janta especial para você que gosta de comer bem e viver bem. E é isso daí, gente. A gente tem que comer muito bem. Porque nessa vida a gente se leva a nada. Então, tem que cuidar bem da saúde. Comer bem mesmo, gente. Para você ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, hoje a gente tem que pensar numa manhã. Comer bem e viver bem. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Não esqueça de deixar o seu joinha no meu canal, gente. E compartilhar, inscrever e divulgar o meu jantar de todas as noites. Tchau, tchau. Fico com Deus. Até a próxima.